Olá, eu sou Sevilla Nogueira e este é o programa Casas Espetaculares. A minha convidada de hoje é a designer de interiores Roseli Amable. E a gente vai mostrar um apartamento com o projeto dela, que está assim, chiquérrimo. Tudo bem, Roseli? Obrigada. Tudo bom, Sevilla? Tudo bom. É um prazer recebê-la no programa. É a primeira vez que a Roseli vem. E assim, o apartamento está um luxo. Vamos falar um pouquinho do conceito desse projeto? Então, esse apartamento eu peguei desde o início, é um apartamento novo. E a ideia foi fazer um apartamento prático, funcional e aconchegante, com estilo contemporâneo. E está bem bonito, né? Eu gostei, meu cliente gostou. Isso é o mais importante. E assim, a gente percebe, vocês usaram umas peças bonitas, né? Você usou esse luxo lindo na sala de jantar. É cobre, é isso? É o cobre com cristal. Está muito bonito. Eu acho que é o ponto central, quando você entra na sala, você vê esse lustre. É a estrela da sala, é isso? É uma das, né? Uma das. Roseli, a gente percebe aqui que você usou vários elementos, né? Isso. Então, você tem o espelho, você tem madre pérola, você tem o cobre, né? Que é um produto que geralmente a gente não vê toda hora nos projetos, né? E aí, você tem esses produtos todos juntos fazendo essa composição que deu esse resultado, né? Nesse apartamento contemporâneo que está super bonito. E as cores, elas surgem muito devagar, né? Isso. Elas não vêm muito agressivas, né? Não. A base do apartamento é uma base neutra, que eu acho bem elegante. E eu pontuei com algumas cores. E o azul é uma cor bem presente, né? É uma cor presente, sim. O azul misturado com um pouquinho de verde junto com o cobre, né? Está realmente muito bonito. E tem uma geladeira azul ali que está linda, né? Isso. Isso, que ela foi envelopada. Com as cadeiras azuis, mesmo azul, muita coisa, né? Roseli, você tem um parceiro que é a Gold Gesso, que é o seu parceiro do gesso, né? E eu sempre comento com os arquitetos que o pessoal de gesso é um pessoal que logo, logo a gente sabe se é bom. Porque você olha assim em cima, ou está bonito ou não está bonito. Exatamente. E esse aqui está lindo, né? A Gold Gesso é um parceiro há muito tempo já. E o trabalho dele é muito bom. Eu confio muito na procedência das placas de gesso. Tem isso também, né? Tem, claro que tem. De repente você vê algum gesso, você olha, às vezes, o teto com ondulações. E isso é qualidade de placa. E além disso, ele é uma pessoa super detalhista. Então, esses rasgos de luz que eu fiz aqui no teto, que me deu uma iluminação geral também na sala, foi feita por ele e você vê que está impecável. Tudo retinho, bonitinho. O acabamento dele é muito bom. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com a Gold Gesso. E esse trabalho de gesso, ele tem que ser muito cuidadoso e ele tem que acompanhar todo o projeto luminotécnico, né? Porque tem que estar tudo certinho ali, né? Os buraquinhos, tudo certinho? Tudo é uma engrenagem. Um depende do outro. Então, qualquer erro vai afetar o todo do projeto. Então, é por isso que precisamos de bons fornecedores. E a Gold Gesso, eu fico tranquila quando eu passo para eles. Eu estava olhando aqui, né? No apartamento todo, foi ele que fez. Todos os ambientes, né? Isso. Então, você percebe a iluminação? A iluminação, ela denuncia, né? Sim, bastante. A luz denuncia. Ou está bonito. Ou ser vetora imperfeição. Está tudo lindo. O apartamento todo tem trabalho e você fez um trabalho muito diversificado, né? Você tem muitas interferências de gesso. Não é aquela coisa sozinha, luzinha, só e ponto, né? Não, eu tenho gesso. Trabalhei com gesso limpo, com esses rasgos. E eu trabalhei com eles também no painel do escritório, onde eu fiz um pórtico, que eu coloquei alguns nichos, dois nichos. E no dormitório de casal também, tá? Que eu tenho o gesso, de onde sai uma luz indireta, que vai iluminar a bancada de maquiagem. O living e jantar do apartamento funcionam como uma área social e, ao mesmo tempo, é onde a família se reúne para assistir um bom filme. Roseli, aqui nesse apartamento, você também fez um hall de elevador bem bonito, né? A gente chegou, está lindo o hall da rua, né? Está lindo aqui. Obrigada. Esse hall de elevador também foi feito pela Gold Gesso. Eu fiz todo um painel em marcenaria. O gesso ali eu já deixei mais limpo, porque eu chamei a atenção para o painel que eu fiz em marcenaria com o espelho. Esse foi o ponto de atração no hall social. E coloquei também para dar um pouco de cor, já que o hall social me permite isso, que é um ambiente só de passagem, um azul um pouco mais forte. Está lindo, ficou muito charmoso. Legal, obrigada. E a base do apartamento, ela é clara, né? Isso. E aí você vem com esse imobiliário, é bege, off-white. Eu tenho bege, isso, off-white. Eu tenho um fende misturado com um pouco de azul. Esse vende está lindo, né? Com o cobre. Isso, ele é bem suave, né? Tem cinza. Tem cinza. Eu gosto da mistura de cores, acho que dá movimento ao ambiente. Então, é realmente muito bonito. E aí aqui nós temos esse living, né? Nós temos a sala de jantar, temos o gourmet, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, né? O gourmet em detalhes. E aí depois a gente tem cozinha, tem toda a parte íntima que a gente vai ver daqui a pouco. Isso. Essa sala de jantar e esse living, a parte social da casa, obviamente. E esse estar, ele funciona como um estar realmente para receber amigos, família e como uma sala de TV também, onde eu tenho uma TV atrás, o painel espelhado. Tchau, tchau. A empresa Gold Gesso atua no mercado de gesso há 10 anos, executando trabalhos para arquitetos renomados. A Gold Gesso trabalha com todos os tipos de decoração e executa trabalhos como Forros, cortes de luz indireta, sancas, cortineiros, molduras, painéis, painéis em 3D, nichos e divisórias, paredes em drywall. Solicite seu orçamento. A Gold Gesso terá um grande prazer em atendê-lo. Alex Tcherello está presente no mercado de decoração há mais de 110 anos, com seus móveis manufaturados, exclusivamente em junco malaca importado, diretamente da Malásia, Indonésia, Hong Kong e Vietnã. Todas as peças são fabricadas por mão de obra 100% artesanal, por artesãos especializados. Alex Tcherello possui um grande diferencial em seus móveis, que é a exclusividade, além de sua beleza, conforto e durabilidade. Alex Tcherello fornece móveis sob encomenda, de acordo com o gosto do cliente, definindo os tamanhos, formatos, design, cores e acabamento, tornando cada peça única e criando uma harmonia no espaço onde serão utilizados. Seus móveis são objetos de referência e orgulho de cada cliente, que cada dia valorizam mais o genuíno junco malaca, assim como os grandes designers de mobiliário europeus. Alex Tcherello também restaura e reforma móveis antigos de junco malaca, recuperando seu charme e visual original. Entre em contato e agende uma visita ao showroom para conhecer a oficina e todo o acervo de peças Alex Tcherello. Alex Tcherello.